Bom, o que a gente já entendeu e que nós temos evidências ao longo de séculos, inclusive hoje, tá? Sim, hipnose auxilia no procedimento de anestesia excelentemente. Você consegue fazer amputação em hipnose, beleza? Agora, no quesito de agulha. Sim, a hipnose consegue diminuir a sua ansiedade e o seu medo para fazer uma retirada de sangue e coisa do gênero. Só que a hipnose pode ir muito além disso e seria, na verdade, muito melhor aplicável se você utilizasse a hipnose no contexto de psicologia clínica. De você, por exemplo, tratar a fobia específica. Utilizando, por exemplo, o padrão ouro de tratamento para esse quadro, que seria a terapia cognitivo-comportamental e que você pode dar um plus nela utilizando a hipnose. Por quê? A hipnose, nesse caso, ela vai dar uma série de ferramentas, uma possibilidade muito ampla para o psicólogo de ter diferentes formas de aplicar a mesma técnica, talvez com um conceito mais lúdico. Veja, um psicólogo, por exemplo, utilizaria, num padrão ouro de tratamento, uma dessensibilização sistemática para tratar a sua fobia com medo de agulha. Por que eu não posso fazer a dessensibilização sistemática com hipnose? Por que eu não posso, ao invés de, por exemplo, o cara ter medo de voar, por que eu não posso, ao invés de pedir para ele ver uma imagem de um avião, eu não posso fazer com que, ao longo da sessão, ele consiga se sentir e se imaginar e se ver dentro de um avião? Por que eu não posso fazer o cara, literalmente, conseguir imaginar e dar tato às sensações subjetivas? Como é que eu descrevo para o meu psicólogo a minha ansiedade? Como é que eu descrevo para o meu psicólogo o meu medo? Como é que eu não consigo tocar nele? Agora, através de um processo lúdico que eu consigo, eu consigo dar toque àquilo que é simplesmente autorrelatado. Então, sim, você consegue utilizar a hipnose para isso, seja no processo terapêutico, que é o que eu geralmente indico, ou seja, ao invés de você só usar a hipnose enquanto um paliativozinho ali na hora de tirar o sangue, você vai num psicólogo e trata uma fobia, ou você pode sim utilizar ela ali apenas no momento clínico. Inclusive, eu já auxiliei em procedimentos odontológicos, procedimentos de tatuagem também. Eu já fiz um cara fechar o braço, ele desenhou um barco viking com uma bússola muito louca aqui, sem sentir nada. Caraca, bicho. Eu fiz essa tatuagem aqui, isso aqui é um leão, para podendo enxergar. Isso aqui é um leão, tem uns toques de azul aqui, de branco também, tem um negocinho. Cara, durou seis horas, mas foi, cara, na última hora, da quinta para a sexta hora, só do ele aproximar eu já sentia dor. Eu juro, eu sentia dor dele aproximar, ele não tinha encostado a agulha ainda. Porque o negócio começa a doer pra caralho, assim, começa, sei lá, a inchar o braço, ficar esquisito. Eu imagino assim, por isso que o pessoal fala, só galera, se você vai fazer tatuagem, tatuagem grande inclusive, não tem esse negócio de duas etapas não, faz logo tudo, porque você não volta da segunda vez, entendeu? Porque a parada dói. Mas me explica aí, cara, então, com a hipnose o cara conseguiu então reduzir bastante, Não, ele não reduziu bastante, ele não se sentiu. Caraca, bicho. Então, inclusive, quando a gente chegou lá, foi muito engraçado, porque o tatuador, ele não acreditava em hipnose. Normal. E aí eu falei, não, beleza, tô nem aí pro teu trabalho, o meu trabalho aqui é com o cara, não é contigo não. Pegar uma árvore. Sem problema. E durante o processo, basicamente, quando ele começou a passar a agulha, ou a... Eu não sei como é que funciona, eu não sou do mundo da tatuagem, mas é uma coisa que ele falou que seriam 15 agulhas pra fazer sombra, uma coisa assim. E ele ficou impressionado porque ele tava passando e o cara não tava sentindo absolutamente nada. O cara tava tranquilo. Durante o processo, o cara quase deu uma cochilada porque ele tava bem relaxado. Ou seja, zero grau de ansiedade, zero preocupação com o processo. E ele, sim, fez em duas sessões. Aí, na segunda sessão, e a gente tinha postado uns stories falando isso e tudo mais, ele recebeu umas mensagens de uns amigos, tipo, ah, usando hipnose não vale, não sei o que lá, porque aí tu pode dizer que fez tatuagem de grama e tu não sentiu dor, assim, não vale isso aí, não sei o que lá. Aí chegou na próxima sessão, e assim, é normal, porque, pô, ele é um cara grande, jogador de rugby, né? Então, ele recebeu essas críticas, assim, dos amigos, essa tirada de onda. Ele falou, ah, cara, eu queria sentir um pouquinho de dor e tal. Porra, bicho. Aí eu falei, tá, beleza. Aí você faz uma sugestão muito simples de escala, né? De zero é zero, hipnose anestésica, 100, eu não tô sentindo nada. Você ensina o sujeito a autoadministrar o processo. A gente ama isso de autohipnose. E pronto, ele vai regulando. Então, ele deixou suficientemente de dor pra ele poder tirar a onda com as pessoas dizendo, não, eu senti sim a tatuagem, mas suficientemente alta também pra ele simplesmente ignorar o processo que seria doloroso ou o estresse que aquilo ali geraria. Ou seja, ele ficou sentindo a pressão da agulha passar e alguém arranhar nele. Basicamente isso. Mas não chegou ao ponto da dor. Não. É uma sensação. Estou sentindo. Sim, porque durante... Eu não estou com o braço dormente. Eu estou sentindo, mas não ganhando. Porque durante o processo de anestesia hipnótica, veja, o sujeito, ele vai sentir a pressão, sei lá, do bisturi rasgando ele, ou coisa do gênero. Ele não vai deixar de sentir, porque isso não tem... Você não vai ter como ter esse controle. Quando você tem essa percepção tátil, isso é uma rede de milhões, bilhões de neurônios trabalhando em conjunto. Então, você não vai ter como desativar tudo isso. Agora, esse neurônio perceber essa incisão... Inclusive, nós temos aí pesquisas do Montecastro e do mais. São ganhadores do Nobel que descobriram que existem diferentes neurônios para identificar contusões, pressões na pele, curtas e profundas. Ou seja, você pegar uma caneta agora e encostar na sua mão, é um tipo de neurônio que está detectando isso. Se você apertar mais, já é outro tipo. Então, você não tem como desativar tudo isso. Agora, isso se tornar um processo percebido como dor, isso é hipnose atua. Entendeu? Então, é aí que você trabalha. O cara não vai deixar de sentir o braço, sacou? Ele não vai deixar de sentir eu encostando nele ou coisa do gênero. Mas a dor, o que geraria o estresse, isso não rola. Cara, muito legal.